Nós resolvemos instituir essas reuniões permanentes para implementar aquelas ideias das quais eu fui porta-voz como candidato a presidente do Senado. O que nós queremos é que mude as práticas, é que se democratizem as práticas, seja pela instituição do Colégio de Líderes, seja pela democratização das relatorias, os senadores participantes desse Colégio de Líderes é que vão definir o que vai ser discutido, debatido, votado em cada sessão. Essas reuniões, obrigatoriamente, serão feitas semanalmente para a discussão da pauta ser votada. Isso é importante. Olha, eu acho que é uma proposta muito boa e ela, com toda certeza, contribui para que nós possamos ter um funcionamento mais democrático.